O que é assalto? Assalto o quê? O quê? Fica aí, fica aí. O que é assalto o quê? O quê? Mas não sai da frente aí, um palhaço. Não sai do meu namorado de palhaço não, hein? Por quê? Para não achar! Clarinha, você é valente, hein Clarinha? Cê não deixou nem eu pegar o cara? Não, que isso. Com você até me sinto muito mais protegida. Por que ter deixado comigo? Meu bem, desculpe, eu fiquei nervosa. Pois foi isso, mas... Mas você ainda é o meu herói. Com você eu me sinto tão protegida. Que saudade, eu tava com saudade. Manda a grana pra cá, palhaço. Manda a grana pra cá e se puder. Tá vendo que tem um almoço aqui? Quem manda a grana aqui? Que tem um almoço aqui? E daí? Não sei se você quer achar dos olhos. Colher, meu amigo. Colher! É isso mesmo! Quem você pensa que é? E daí? 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 E aí? Ai, você é o meu herói. Você é o muito macho. Você é o meu rimelho. Só que eu fiquei nervosinha um pouquinho só. Foi, agora você tá bem protegida. Eu tô protegida. Eu tô ótima. Eu tô... Eu tô... Deixa eu falar com o monstro. Calma, calma. Silêncio que é uma salta. Silêncinho. Tá, peraí, vamos entrar no acordo. É o terceiro. Será que entre o segundo e o terceiro não tem intervalo comercial pra nós namorados? Eu acho melhor que você calar essa boca, ouviu, otário? Essa pessoa não quer da vida aqui. O quê? O quê? O que é que tu vai querer? Ah, peraí. O que é isso? O que é, princesinha? Brincel de uma banana. Brincel de uma banana. Eu vou superar. Sai daqui. Sai daqui. Que miserável. Ai, meu amor. Desculpa. Acho que eu perdi um pouquinho o controle, mas... Tô perto de você. Eu sou outra pessoa. Clarinha, tu é valente e paca, hein? Eu nunca vi tanta valentia. Então, então. Tudo calmo? É sempre bom vê-lo, doutor. Muito obrigado. Sabe o que acontece? A sua filha, eu pensei que ela era Tima, mas você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Aqui apareceu o assaltante, ela botou quatro caras pra correr. Não, meu bem. Foram só três. Três não, quatro comigo. Opa! Tima, tima, tima.